Porque pra nós é foda, mano. Pra nós é foda. É um luto. Assim, é foda lembrar nesse contexto. Pensar num clipe sem a pessoa, pensar tudo isso. Todo dia eu penso nele, todo dia eu lembro dele, todo dia eu sinto a falta dele. É foda, né, viado? Tipo, não dá pra acreditar que o moleque se foi. Tchau, tchau. Que gostava de mim também. Valeu, Tia Val, muito obrigado. Hoje eu não posso dizer que seu menino tá aqui comigo, mas ele vai ser pra sempre lembrado, certo?